Três conselhos de Deus para que a paz habite sobre a tua casa e que todo o espírito de discórdia seja repreendido e o último você precisa declarar todo dia quando você entrar na tua casa porque é sério, então veja O primeiro conselho de Deus é todos os dias pela manhã levante-se, dobre o seu joelho e diga Senhor, faça parte do meu dia, este é muito importante O segundo conselho é você caminhar sobre a tua casa, todos os cômodos da tua residência com as mãos estendidas declarando a bênção, declarando a paz, declarando que nenhum espírito de intriga, de inveja, de fofoca, de traição tem o poder de entrar sobre a tua residência, que só o Espírito Santo de Deus dominará a tua casa O terceiro e mais importante, mas antes de eu falar, para o que você está fazendo, ative as notificações com urgência para receber conselhos de Deus todo dia, curta, compartilhe, vou para os comentários deixe o nome das pessoas que precisam de oração para a quebra de maldição com muita fé, compartilhe esse vídeo o terceiro conselho que Deus te dá agora é não permita que pessoas invejosas pessoas que você não conhece que pessoas que não tem vínculo com a tua família entre na tua casa porque tem pessoas que querem entrar só para trazer negatividade então, a partir de agora, você vai começar a selecionar as pessoas que entrarão que farão parte da tua família porque a paz, a alegria, habitará sobre a tua casa toma posse em nome